Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não grude não, carrapato chato assim Não grude não, não grude não, não grude não, não grude, não grude não, faz um Fala galera! E aí, tudo em riba? Eu sou André Simeão e hoje trago pra vocês a estreia do canal Lágrima de Palhaço no top 10 das coisas do mundo e do sertão. Para começar, vamos elencar as 10 falas ou frases mais tops do filme O Homem que Desafiou o Diabo. Dirigido por Macir Góes, o longa narra as aventuras de Ojuara à procura das terras de São Saruí. Nos outros cantos do mundo, não sei como as moças lidam com o tema a primeira vez, mas nas terras de São Saruí, a coisa se dá assim, ó, como veremos no décimo lugar. Todo trabalhado nos Paranauês do Cordel, o cabra arretado Ojuara sempre tinha uma frase para cada situação. Seguindo pelas quebradas do sertão, o desmantelo encontrado era tão grande que só mesmo com frases de combate para vencer a peleja contra tudo que era tipo de cão. E assim, foi o oitavo lugar. E para compor a galeria de frases de efeito, o sétimo lugar vem nos mostrar que nem só de cabra macho vive o Jardim dos Caicós, mas de mulher arretada também. O arsenal de palavras foi tão da gota serena que Ojuara ficou em teça em palavras. Agora assistiremos a sequência em que, com apenas algumas canetadas, Lúcio Mauro fez Zé Araújo morrer e nascer Ojuara Abaporu... É, solta a vinheta aí, compadre. O que tinha de humilde e respeitador tinha de franqueza nos seus versos e discursos. Eita, Ojuara, bicho rei brabo do sertão do Brasil. A beleza e a fiura estão juntas em toda parte. A beleza interna a morte e a fiura interna a arte. Só tem uma coisa nessa vida que Ojuara não gosta. Não gosta não, odeia. E ele já vai logo avisando, não grude não, não grude não. Os homens de minha terra nasceram pra enfiar. Enfia a faca em barriga, enfia o pé na estrada, enfia a cara na cana, enfia a mão na cara, enfia o peito em cordão, enfia o cordão nas calças, enfia o rei nos feitos. Pra um cabra acostumado a mamar o leite direto no peito da onça, cair no oco do mundo e engolir o mesmo com cachaça, saboreando os versos do cordel, fica facin não levar desaforo pra casa. Doida é o corno que comeu a rapariga que te botou no meio do mundo, seu bosta. É, meus amigos, nem só de arenga vive um herói, mas de aconchego também. Tô esperando. Ontem eu realizei o seu sonho. Agora é você quem vai realizar. O cara, atrás das mulheres, é incansável. E desta vez, o homem vai usar para entrar nos aposentos reais da tão temida mãe de pantanha, esta fala como forma de abrate sésamo. Se Deus me dê uma rola, e de eu tomei um chibiu pras moças, que mal faz o diabo juntar. E amanhã eu vou passar a rola na mãe de pantanha. E para o lugar mais alto do pódio, reservamos o maior embate com falas de cunho bíblico da terra. Protagonizado por Dona Nena, num grande show de atuação. Sai da frente, menino! Diabo! Bom dia, minha senhora. Amém, meu. Foi a sua graça? Dona Nena. Dona Nena, só para ir me dar uma informação, onde é que fica a casa de Dona Belinha? Eu não sei onde fica essa safadeza, não. O que é isso, Dona Nena? Pois fique sabendo que aquilo é a encarnação de Sodoma e Gomorra. É o templo de Satanás. Se entrar lá, vai arder. Quem vá-se embora daqui, que já tem muita gente ruim nessa cidade, não carece de ter mais, não. Ixi, Dona Nena, eu vou lhe dizer uma coisa, a senhora não fica cabulada, não, hein? Ah, presta atenção. Ah, de retro, te ouço, fariseu, tu uma figa, escomgado, infeliz das costa oca, prejura, marmota da bexiga lixa, condenado dos seiscentos de árvore. Sai do meme! Muito agradecido, viu? Deus lhe dê fortuna, minha velha. Ok, pessoal, este foi mais um vídeo do canal Lágrima de Palhaço. Se você gostou, se inscreve e deixa um like pra gente. Se não gostou, nos deixe um comentário construtivo para que possamos melhorar. Ok? Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.